Oi pessoal, Délio da Griff Home Theater. Hoje eu vou falar de um produto aqui pra vocês que é a Matrix HDMI 4x4. Vou fazer um box pra você, fazer um review técnico, explicando um pouco mais desse produto. É da marca Lindy e é distribuído pela Cabo Golden em São Paulo. Então você que é de São Paulo e quer buscar esse produto direto na loja, vou deixar aqui o endereço aqui na descrição para que você possa estar buscando esse produto lá. Ou se você quiser comprar direto com a gente, você pode comprar aqui pela loja Griff Home Theater que está em nosso banner que esse produto vai estar lá disponível para vocês também. Ok? Então vamos lá no box. Vai ser bem rápido aqui, ele vem com um cabinho RS-232. Vou mostrar para vocês aqui a sua fonte, vários adaptadores de tomada, o controle remoto e uma orelhinha para que se você quiser colocar ele em algum rack, né? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou organizar aqui e vou falando mais do produto. Esse aqui é o que vem dentro da embalagem dele, tá aqui a embalagem. Ok? E vamos falar um pouquinho aqui desse produto para vocês, explicar também como é que ele funciona. Aqui ele está lacrado, deixa eu lacrar ele aqui. Vou ligar aqui no tesouro. Ok? Aqui, gente, vou passar devagarzinho aqui, ó. Vou parar ele um pouquinho para vocês poderem reconhecê-lo, tá? A parte de trás deles. Gente, para que você é de uma Matrix HDMI? Esse produto aqui, ele foi desenvolvido para você poder ligar quatro equipamentos aqui na sua entrada. Por isso que é quatro por quatro. Ele tem quatro entradas e quatro saídas. O que seria essas entradas? Você pode ligar aqui na input 1, por exemplo, a TV a cabo. Você pode ligar na input 2 uma Apple TV. Você pode ligar na input 3 o seu computador. Você pode ligar na input 4 um aparelho de Blu-ray, por exemplo. Então, você entrou com quatro equipamentos diferentes aqui. O que a gente chama de fonte. Quatro fontes diferentes. E você tem quatro saídas. Ou você pode ligar em quatro televisores. Ou você pode ligar em quatro projetores. Só que a Matrix, ela tem a vantagem, por exemplo. Como você ligou quatro televisores ou quatro projetores. Ou dois projetores. Ou duas TVs. Você pode colocar a fonte diferente. Ou na televisão ou no projetor. Como assim? A gente entrou aqui, por exemplo, com a TV a cabo aqui. No input 1, por exemplo. Mas eu quero o input 1 só na televisão que está ligada. Na saída A ou B. Eu consigo fazer isso usando o controle remoto da Matrix. Eu seleciono em qual saída. Ou em qual projetor. Em qual Smart TV. Eu quero esse sinal. Ou eu posso colocar um em quatro. Ou eu posso colocar uma fonte em cada televisão diferente. Isso é muito usado, por exemplo, em auditório. Em igrejas. Em espaços comerciais. Como bares e restaurantes. Eles usam muito esse produto aqui. E aproveitando que eu estou mostrando a conexão HDMI para vocês. Aquela é da versão 1.4. Então ela passa até sinal 4K. Ela não passa na versão 4K HDR. Mas toda a TV que você tiver lá 4K. Ela vai conseguir mandar para você. E, gente. Passou de 10 metros no cabo HDMI. Chegando até na televisão do projetor. Tá? Talvez tenha que usar um amplificador de sinal. Então fica atento aí nisso aí. Na hora de desenvolver o seu projeto. Para poder comprar um amplificador. Para colocar em cada cabo HDMI. Que vai estar ligado aqui. Cabo HDMI a gente sabe que até 15 metros. A gente pode confiar. Mas passou disso aí. O ideal é que você já usa realmente. Principalmente para a resolução 4K. Vai ter que usar amplificador de sinal sim. Então vou mostrar mais aí um pouquinho para você. Dessa matrix 4x4 da marca Lint. Vou deixar para vocês aqui. Na descrição aqui. O link da Carbos Gold. E o endereço também. Que vocês podem procurar esse produto lá. E é igual eu falei. Caso tenha interesse também. Pode comprar aqui no nosso banner aqui. A loja Griffith Home Ticker também. Tá? Que entregamos para todo o Brasil. Mas é um produto bem interessante. Então espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Dessa matrix aí. HDMI 4x4 da marca Lint. É um produto bem interessante. Bem focado nessa área comercial aí. Consultores também. Tem vários tipos de televisores também. O pessoal tem usado muito esse produto. Então fica a indicação dessa matrix 4x4. E lembra aqui. Que isso aqui não é um divisor HDMI. São coisas completamente diferentes. Tá? Porque um divisor HDMI. Ele pega o sinal de uma fonte. E só divide para vários projetores. Ou televisão. Por exemplo. Se eu estou ligando uma imagem de uma TV a cabo. E quero mandar para duas televisões. Esse mesmo sinal vai ser mandado e dividido. Para as duas TVs. Agora a matrix não. Como ela tem quatro entradas e quatro saídas. Nessas entradas eu posso colocar por exemplo. Em uma TV o Blu-ray tocando. E na outra TV a TV a cabo passando. Por exemplo. Né? Então são coisas completamente diferentes. Então fica uma indicação aí para vocês. Dessa matrix da marca Lint. 4x4. E qualquer dúvida que vocês tiverem. Coloquem aí no comentário. Que a gente vai esclarecer mais. Sobre o produto aí para vocês. Ok? Bom pessoal. Não esqueça do seu grande like aí. E compartilhar os nossos vídeos aí. Em suas redes sociais. Não deixe de seguir a gente também no Instagram. Que é arroba Grifo e HT BH. Quem não se inscreveu. Se inscreva. São uma empresa especializada em projetos de arquitetura. Engenharia. Automação. E home theater. E tem vídeo toda sexta-feira para vocês aqui no canal. Ok? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.